E sozinho pela lua Vale com as estrelas e com a lua Ninguém ama pela praça Tentando te esquecer A comece de sonho com você O sonho você veio provocante E não lembro você Quem me afastou Quem me afastou No ponto alto do amor Já era tímido para mim Como é que é, parecia que é Se eu guarda, eu não sou tanto amor Eu não sou tanto de frente Sou tanto da garante Eu tomei na praça Pesado não Se eu venceram de um amigo Embarada me prenda Basta tudo comigo Mas não me deixe Vem cá, Senhor No sonho você veio provocante Que eu beijo doce Quem me afastou Quem me afastou E me afastou No ponto alto do amor Já era tímido para mim Acordou Se eu guarda, eu não sou tanto amor Eu não sou tanto de frente Sou tanto da garante Eu tomei na praça Pesado não Se eu guarda, eu não sou tanto amor Se eu guarda, eu não sou tanto amor Eu não sou tanto amor Mas não me deixe Vem cá, Senhor Se eu guarda, eu não sou tanto amor 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 Amém.